Oi, pessoal! Eu sou o Passarinho e estou aqui hoje para fazer uma mediação de leitura. Você quer ouvir? Então, vem comigo! A mediação de histórias que você vai ouvir agora é do livro NÃO. Vamos lá? Raffi era adorável. Todos diziam isso. Que fofinho! Que filhote adorável! Que covinhas mais fofas! Mas um dia, Raffi aprendeu uma nova palavra. Não! Raffi adorou a palavra que aprendeu. Por isso, ele repetia cada vez mais. Durante as refeições? Não! Na hora do banho? Não! E sempre que chegava a hora de dormir? Não! Na hora de sair de casa... Mas será que ele iria colocar o casaco? Não! Não! Raffi praticou sua nova palavra preferida na escola. Raffi, posso guardar a sua lancheira? Não! Não! Raffi, podemos brincar com você? Não! Só que as coisas não estavam indo nada bem. Raffi dizia sua palavra o tempo todo, mesmo quando não queria dizê-la. Vocês querem uma surpresa? Sim, 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 sim! Não! Hum... Vamos fazer um trenzinho? Não! Ei, para onde foram todos? A medida que o tempo passava, sua pequena palavra se tornava grande. Grande! Mais um grande problema. Vamos entrar, pequenos? Vai chover! Não! 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 Na hora de ir para casa, o papai perguntou, seu dia foi bom, filho? Não! Disse Raffi choramingando. Você quer um abraço? Disse o papai. Ah! Buá! Ele chorou! Sim! Agora Raffi tinha outra palavra favorita. Ei, Raffi! Vamos brincar? Vamos brincar? E o que você acha que ele respondeu? Sim! Agora, qual será a confusão que o Raffi vai entrar depois de conseguir aprender outra palavra? Sim! Espero que você queira descobrir. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário e esperar até o próximo encontro em um outro vídeo. Gratidão por ter escutado a história. Um beijo e tchau! Até mais! Até mais! Tchau! 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 Tchau!